Fala rapaziada começando em mais um vídeo cozinha com voceeees Vídeo de cozinha com voceeees Negócio é o seguinte vou lá fazer a parada com o cara Só que eu tive que guardar meu caminhão aqui Para poder pegar a moto A moto eu botei na moto Não botei aqui No nosso carrinho Que a gente nem terminou de equipar ele ainda Mas é o dinheiro Vamos pegar aqui a bala Precisa de 200 não Pega 100 E pega a pistola De boa Agora a gente vai pegar a moto A gente vai lá pegar o caminhão de volta Guardar Deixa eu só equipar aqui A pistola Não Não é a bala, é a pistola Equipei Agora sem load De boa Agora eu vou pegar aqui a nossa motinha Possuídos A motinha está de boa Vamos marcar lá no local onde pega o caminhão Que é bem aqui Acho que é caminho É caminho É caminho Mãe Será que eu falei mãe? É caminho É caminho Acho lá do local Bom que a gente já Senta o pé de moto Senta o pé de moto Vamos testar o nosso Nosso caminhãozão Ih, aquilo ali é play Buzinou Será que é play? Sei não Sei não Será que é play? Sei não Sei não Vamos sentar o pé aqui Rapaz, quase que eu bato ali Vou olhar para o GPS ali Quase, quase Tirei fino Que fino Vamos falar o lulão do pub Nós estamos a 1.9 Parece que é mais rápido A gente guarda o caminhão Naquele lugar Pega a moto Vem até aqui no local Depois dali A gente vai lá pegar a droga Acho que assim Fica até mais rápido Ainda se a gente pegasse Aquela outra moto Só que aquela outra moto Estou pensando em vender ela Porque tipo Ela caiu muito a velocidade Eu tenho que pintar essa moto aqui Já falei 300 vezes E eu não pintei ainda Só que a moto A gente pode pintar em qualquer lugar Não precisa ir lá no aqui Desse cara lá não Eu ia te falar no vídeo anterior Que era para o servidor Dotei os carinhas E o Drift King é isso já É só para você pintar o carro Fazer essas paradas também Eu acho que também é uma gangue Quem é esse cara aqui? Ah é o cara lá Acabou de chegar aqui também Ou foi? Vou comprar ali comida Vou comprar ali comida Comprar lá Comprar lá Vou guardar o carro aqui na garagem Beleza Vou ter que pegar ali também Umas paradinhas Calma Vou ter que pegar aqui Uma água também Que eu estou sem Que eu estou sem A água e comida Dá para depositar assim? Será? Vamos botar aqui 1500 Não dá para depositar assim Não sei por que É que chegou outro cara aí Mano Será que é esse mundo aí? Não é da minha facção Ela está aqui Minha moto Meu caminhão Estou aqui boiando Deixa eu tentar a sorte aí Acho que por aqui por baixo Dá para passar Mano Aquele cara ali Acho que é do CV Aquele cara ali Deixa eu marcar o local lá Acho que não sei muito de cabeça De chegar por essa região A gente tem que ir para lá Já está vindo outro cara ali Mano Três caminhões Que porra é essa? É a frota de caminhão Essa porra Aquele cara ali Vai para outro lugar Porque ele não vai junto com nós não Aquele é do CV Como eu já falei Ele não deu treta nenhuma Se ele tentar a sorte É dois caminhões contra ele Por que aquele outro lá Tem que ir devagarzinho assim? Senta o pé Porra Esse caminhão Estou vindo ali atrás Caralho Está chegando chutado Vou parar de mexer assim Nessa câmera rapidinho Então vocês ficam tontos aí Vou ficar bem assim aqui Até eu fico tonto O caminhãozinho agora está top Agora eu gostei do caminhão Tirar aquela cor padrão Agora um pretinho Sinistro O bom desse pretinho aqui É que ele meio que brilha Ver a cor cinza praticamente Então ele fica brilhando Cadê o caminhão do cara? Bateu? Não vejo o cara mais Cadê ele? Vou colocar no Twitter Vou colocar no Twitter se ele bateu Estou vendo mais o cara Olha lá Ele viu lá embaixo Caralho Que lerdeza Aê caralho Estamos chegando Eita Pua Passei sendo de alguma coisa Que ouviu barulho De alguma coisa explodindo Alguma coisa explodiu O céu e sangue Algo aconteceu Olha a festa junina ali A festa junina Olha os dois Ihhh Taxista aqui Pegando droga Taxista pegando droga Aqui E aí taxista O taxista pegando droga Dá uma rézinha aí Sangue boa Só chega um pouquinho Pra frente Calma aí Calma aí Que tem um taxi Deixa o cara passar Um pouquinho pra frente Aí Taxista pegando Olha a ideia Qual que é teu nome aí Qual que é teu nome Pode me chamar de Esquelet bag Como? Esquelet bag Beleza E aí é taxista Tá difícil a parada aí Tá pegando agora As paradinhas sinistras Esquelet bag Qualquer coisa Se a polícia brotar aqui Jovem Vamos correr lá pra água Corre pra água Demorou E aí você não pega nada não E o taxista aqui Muda esse cara aqui? Ele gosta de falar não Conheço ele Gosto de falar muito mais Não, conheço ele Não, conheço ele Não, sou o Esquelet bag Não conheço Tem um canal ainda Nada disso Meu nome é Esquelet bag Canal eu tenho Eu fui no dentista esses dias Ele Fez um canal no meu dente Ah, esse Esquelet bag Você é uma figura Tá difícil o taxista Eu tô vendo Mas você tá pegando o táxi Pra fazer as paradas aqui Esquelet bag Será que eu devo parar Esse meu bigodinho aqui Olha aí Como é que é a parada? Será que eu tiro Esse bigodinho aqui Meu ou não? Ah, tá chavoso Esse bigodinho aí, mano Parece que você fez o bigode No lápis, mano Sim, sim Não tem cabelinho No rosto, né? Já raspa e faz o bigodinho De lápis É Tá certo Chegou alguém aí Chegou alguém aqui Tem o barulho do carro aí Tem ninguém aqui não Chegou Tem aqui O cara aqui Deixa eu puxar a arma Tá ali, tá ali E aí, mano Tranquilão, é Tranquilão, mano Tá pegando os corres aí também? Claro Fazer um dinheiro, né? Tá certo Tá certo Já tem permissão lá do motoclube? Já, já Pode crer, mano Qual que é o seu nome? Vinicius Vinicius Pode crer, mano Tá quantos anos já, Vinicius? 21 21 Fazendo coisa errada, mano Que é isso, hein? É a vida, pô Que vida é essa, rapaz? Dois Seu nome, mano? Meu nome é Street Bag Entendi Street Bag Entendi, entendi Você entendeu ou não entendeu? Se você não entendeu, eu repito Entendi, pô, entendi Ah, pode crer Se eu dar um conselho aí, mano Dá um conselho, pega a parada, mas não usa não Porque senão vicinho, velho É, tô ligado, eu tenho que passar essa visão já Fala aí, fala aí Faz aqui a dancinha Faz aqui a dancinha do... Da anfetamina aqui, mano Se liga Não usa essa porra, não, mano Só quem usa, faz essas dancinhas loucas aí, mano Longe de mim Já falaram aí, mano Bagulho vicinho esse bagulho aí Eu falei, mano Pega e vende Não usa não Senão o bagulho fica louco O cara pegou e jogou aqui no chão, mano Ele jogou quanto aí? Deixa eu ver Ah, jogou quatro Ah, jogou pouco Eu sei que ele tinha jogado uns rolos dos 200 Esse dia aí, Street Bag Cheguei lá no processamento e tava sem bagulho jogado lá no chão Aí deu sorte Aham E esse cabelo verde, pintar, né? Já tá pintado, porra, tá verde Esse cabelinho branco aí Esse aí você tem que pintar, mano Branca é branco é branco Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo é lindo e engraçado, filho Não, pode crer Pele de bebê, se liga Pele de bebê, mano Tá com o cabelinho, parece que tem 200 anos Eu pintei assim, fica chavoso Só mais meu bigodinho na régua Bigodinho, tá louco também, velho Bigodinho fininho, cabelo na régua Rapaz, mas não é por nada não, mas você tem uma cara de menina, velho E a lama? Ah, não é por nada não, dá uma olhada aí pra você ver Acho que essa coquinha aí é fã, tem imprensão Acho que é imprensão, mano, acho que é imprensão sua Street Bag Não tem nada contra não, mas eu acho que esse bigode não nasceu aí não É imprensão, é imprensão Acho que você é colado com cola quente, hein Esse bigode você pode ter, mas não no rosto Nem fala nada, Street Bag daqui a pouco, mano, chama a polícia aí e você chega aqui Você é louco, rapaz Valeu, vou indo lá, mano Já lotou aqui Vai lá, vai lá, usa não, hein Jamais, jamais Fla que beijo Esse maluco aí é loucasso, Street Bag A polícia pegou ele Carro full A polícia chegou no maluco E essa droga aí no teu carro? Ele me contando Ele falou bem assim Eu vou usar tudo Ah, vale Quase 70kg de droga no carro Ah, o cara falou que ia usar Ah, depende do cara, aí você tá querendo se matar, né Ah, o cara é louca, é doidão, é doidão Cadê o pessoal, o colega aí do MC? Sei lá, o pessoal acha que tá dormindo Os caras ficam a noite toda aí na cidade e daí de dia não... Quando não tem polícia aí na cidade ficou moscando Tem que aproveitar que a polícia tá em treinamento, né velho Porra, agora... Ontem tava lá no processamento e adivinha que quebrou Eu tô lá no processamento, ó Street Bag Ah, helicóptero, ó... Tô deadpool lá à toa, Alec Um monte de deadpool lá Ah, eu vi um deadpool hoje Porra, que maluco me roubaram O deadpool te roubou, velho? Aham Caralho Te prendeu, quer dizer Prendeu e tirou meus bagulhos tudo Ah, te prendeu, ah sim Aham Quero comprar um casaco igual esse teu aí, ó Só preciso entrar primeiro aí com essa motoclub, né Sim, é só motoclub usa, mano Eu conversei lá com... acho que é Bardi o nome dele Falou que a próxima vaga é minha Pode crer, pode crer Já foi preso alguma vez com esse caminhão aí? Com caminhão, não Tomara que você não seja, filho Porque se for preso é 60 anos Caralho, já fiquei 40 60 60 é osso, hein, velho Meu... meu colega tava caminhando comigo Fui xingar o policial, ficou... ficou... se não me engano... 90, eu acho 90 anos Eu já tô full aqui, tá full aí Essa ligada que só pode botar 300 no caminhão, né Sim, sim Pra mim falta pouco, falta pouco Quer que eu te dê umas aqui que eu tenho aqui na mão? Só levo 300 Aqui o caminhão acho que eu vou deixar full já Calmei É, eu acho que vou jogar fora esses daqui Eu fui tentar... tem que ser só 300 Fui pegar, como os caras falaram, 356 Não deu não Tive que jogar fora Não, acho que vou ter que botar 84 Quer ver? Isso é um mito da matemática, dá licença Me passa aí, não joga fora não, pô Pega aqui, pega aqui no chão Quanto que tem aí no chão? 56 Ah, então deixa eu pegar essa aí Aqui, ó Aí, agora de boa, bora lá Tô pensando em nem turnar meu caminhão Tô pensando em turnar meu caminhão Se a polícia vier de longe essa roda aí A gente vai saber a gente Não dá nem pra se esconder Se a polícia vier mano, é só parar Porque não tem como dar fuga com isso Segue aí que eu sei uma rota boa Vambora agora, vambora processar Vou morrer essa pra não ter ninguém Porque se tiver Vai ter balada O cara deve tá lá processando O cara tava de carro Carro é foda Vou pular aqui de fora O que que é que ele tem? Que tá mandando esperar É o que? Passou polícia pra cá, viado Passou polícia Aonde? Não, meu colega Tá lá na cidade Falou que a polícia veio pra cá Tava vindo pra cá E a polícia tava vindo pra cá Ah, então vou por aqui mesmo A polícia não veio por aqui não Olha só O cara já recebeu uma radinha ali Que a polícia tá por aí tio Então a gente tem que vazar daqui É foda, mas é foda Fazer as paradas erradas A polícia tá em cima Eita porra A chuva Mark E até relâmpago Fica um pouquinho de primeira pessoa A gente nunca fica A verdade é que a gente tá no caminhãozinho Vamos sentar no pé, mano Eita porra Tirando tinta aqui do lugar Bom, por onde eu passo A polícia nunca tá, né mano A não ser que eles vão lá agora no processador Aquela porra Isso que é foda Pô, uma coisa que ele falou Tem razão né velho Se a polícia ver esse caminhão de longe pintado Ele já vai saber que é Que é player, tá ligado Mas é a ordem lá do motoclub Mandaram pintar o caminhão Tive que pintar velho Não posso fazer nada Aquilo ali é Aquilo ali é play, ó A parada tava aberta ali O caminhãozinho, velho Tem que ficar esperto Os caras tão andando por aí O cara andando com a carroceria aberta Esse cara é foda Esse cara é foda Ó, daqui já dá pra ver o taxista lá, hein O taxista já tá lá farmando Tem outro carro ali Tem outro carro aqui Trancar Trancar Beleza É nóis Já acabou o taxista? Já acabou? Já acabou? Tá foda? Aí sim Comprar minha caminhoneta agora Vai lá Valeu, professor Olha o meuzinho aí Olha o meuzinho aí E aí Olha Cuidado com os helicópteros aí Pode ser polícia aí É, mano Tô aqui pegar na visão Pode crer Qualquer coisa se joga no mar, cara É, tô ligado O meu colega falou isso do bagulho aí Tentar confrontar com esses caras não Porque a gente não tem colete Tá só de pistolinha Ninguém é MacGyver Exatamente Não é pro lado não Ah, só achei que o taxista tinha caído na água lá, véi É Caraca, cadê seu amigo lá do caminhão, mano? É amigo seu ou não, né? Aquele do caminhão ou outro? É, mano, é meu amigo Ele teve uma dor de barriga, tá ligado? Ó, ele parou lá no acostamento pra dar uma cagada na rua Exatamente Aí é o cagão que sabe A polícia pegar ele lá cagando, véi Vai ser histórico isso Demais, demais Vou lá, mano, meu já precisou tudo aqui Vai lá, vai lá Cuidado aí, hein Tranquilo Já pensou? A polícia prende o cara, o pato cagão É preso, pato cagão Com 700 quilos de droga Caminhãozão aqui cabe quanto? 600 Rapaz, juntadeira pra comprar um desse Rapidinho Pega, pô Tem vontadeira aqui Ó, né? Processar isso tudo agora, mano Isso demora, hein? No como demora Esse vídeo vai ficar Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, hein, cara Acho que vai ficar um pouquinho grande Em média uns 30 minutos, acho Em 30, 40 Tá tranquilo Quinta-feira Deixa eu processar tudinho aqui Aí eu volto com vocês pra terminar Aí, rapaziada Tá acabando Tá acabando, hein Já enchi o caminhão todo ali, filho Falta só um pouquinho aqui na minha mão E o cagão não voltou, não, hein O cagão ficou pra trás lá, mano Só falta só 7 O pato cagão ficou, mano Será que deu com o caganeiro lá, velho? Até agora ele não chegou com o caminhão aqui, cara Já tô aqui uns 50 anos aqui parado, já tá processando, velho Tô rezando pra não ter policial nessa porra Eu quero chegar logo lá no motoclub, velho Pronto, inventário cheio O que que deu? A inventário cheio é porque tem algum aqui ainda Ah, joga fora Destruir Pronto, acabou Agora acabou, vambora Cê é louco, tiozão Tem muito aqui, velho Posso ser pego pela polícia, não O cara ali, mano Olha só as ideias Tá tendo alguma coisa lá na praça, né Aí tá um monte de gente na rua Aí passou um cara lá Quase atropelou todo mundo O tal de Two Fire Game Two Fire Game Um negócio assim Two Fire Game Passou Quase atropelou todo mundo Aí a Jimin falou com ele Ah, tá sem fone? Ele não É que você quase atropelou todo mundo Aqui Aí lá em cima Ele falou É lógico, você estava tudo na rua Ou seja Ele ainda achou por direito Só porque tinha todo mundo na rua Ele passar atropelando todo mundo, velho Olha as ideias do cara, mano Meu Deus do céu, velho Não sei que ele tava fazendo um roleplay de terrorista, né Creio que isso não esteja ocorrendo Ah, é cada um, mano Você ouve Você acha que é até piada, velho Aí chamou a de mim de doente Foi e tomou ban Foi ban te conhecer, meu brother Aquele carinha que tava lá O deadpool Vocês lembram do vídeo anterior? Então Olha o cagão ali, ó Aquele caminhão deve ser do cagão, mano Não vou parar ali não, filho Não quero que ele venha por esse meu lado, não O famoso pato cagão Deu diarreia na criança, viu? É isso que eu falei, mano Pega a parada e não usa Se usar, dá essas coisas aí, ó Começa a dar diarreia Não vem do nada O cara tem que parar lá no deserto Pra dar aquela cagada Novamente perdeu o caminhão roubado Acontece, velho Acontece Agora a gente tá tipo olhando pro lado e pro outro Rezando pra não ter policial, né? Vocês estão ligados, né? A gente vai fazer uns caminhos meio loucos aqui O bom desse lugar aqui é que a gente quer cheio de caminhão Só que o meu é pintado, então Não adianta em porra nenhuma Vai, tiozão, vai, tiozão, vai Se a gente conseguir chegar no motoclub A gente vai garantir mais cento e... Cento e trinta... Cento e trinta mil praticamente É, mais um dinheirinho pro nosso bolso, cara A gente vai chegar ali na casa dos trezentos mil, cara Não é ruim não, hein? Trezentos mil ali, hein? Só que não tem ninguém pra lavar Eu vou ter que guardar o dinheiro Eu já tenho um pouquinho guardado lá, né? Bombeiro, bombeiro Ufa, achei que era a polícia Os bombeiros ali, mano Ele é bombeiro player, tá ligado? Não é NPC, não Agora eu não sei o que o bombeiro faz aqui, tá ligado? Porque o SAMU é quem resgata os pessoal, né? Não sei se o bombeiro tem alguma missão De ficar apagando incêndio Alguma coisa assim, né? Vai saber Pode ser que sim, né? Vambora, hein? Você chegando no motoclub, hein? Chegou no motoclub é GG Será que os moleques vão estar lá? Lavando as paradas? É ruim, hein? Pelo tempo que eu fiquei ali Os caras já estão lá pegando mais pra vender, velho Fiquei tempo fácil ali pra processar, velho Demora Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Não dei polícia A gente vai entrar aí, é GG Entrou aqui, a polícia não pode entrar mais Entrou, GG GG Easy O que que é isso, hein? GG Easy Eu não vou encostar aqui, né? Deixar mais ou menos aqui Porque senão eu não consigo entrar mais na porcaria do caminhão Vamos trancar a criança O bichinho tá sujo Depois eu vou passar lá na hora de lavar rápido Pra dar uma lavada nele Será que tem alguém ali dentro? Vamos ver Não tem ninguém Aqui não tem ninguém Aqui também não tem ninguém A gente tem que verificar tudo, cara Ver se não tem nenhum trombadinho aqui Tá tranquilo, rapaziada Agora o negócio é o seguinte Eu vou ter que lavar essa porra desse dinheiro todo, mano É tudo Olha só quem tá aí É o cara com rosto de carinha Quem tá porra? Quem tá aí fora? Eu sou eu? Eu sou eu? Cadê o... Cadê o pato cagão, mano? Ele... Ele acabou de... É, mano, cadê o pato cagão, mano? Opa, tá me ouvindo? Sei lá, mano Ele voltou, não O Deadpool tava aqui, velho? Tu viu o Deadpool aqui? Não, não vi, não Ele tava aqui Ele tava aqui, mano Acho que ele morreu lá, hein Na chegada Ele morreu... Ele assaltou um carro forte Ele tá uma porra Ele até mandei eu passar aí, meio botão Ou... É... O pato cagão ficou lá na minha estela, lá, ó Aí é foda, hein, mano O cara vai pegar a droga e dar uma caganeira, velho Falei pra ele, pra ele não ficar usando essas porra aí, né, velho É, mano, eu tinha risado também, mano Mas ele é desobediente, pô Fazer o que, né? Tá tendo alguma coisa lá na praça, mano Eu quero terminar de vender essa porra aqui, pra ele poder ir lá, velho Mas só que vai demorar um pouquinho pra vender isso aqui tudo, hein E eu não vou deixar pra vender depois, não Vou não, né Eu sou besta E eu vou lá de caminhão, mano Vou lá de caminhão, tipo Depois que eu processar tudo, eu vou lá de caminhão Vou guardar a arma, é lógico, né Já tá de caminhão naquela porra lá Ah, não, não posso não Porque se a polícia ver Vai ficar que é eu, velho Já é, mano E aí, carai Eu tô naquela grama pra comprar um... Uma caminhoneta, né Tá certo Caminhonetezinha dá um dinheiro em bomba Vamos ver, vamos ver se acabou Acabou Vinte e sete mil... Cento e vinte e sete mil e oitocentos, rapaziada Cento e vinte e sete mil e oitocentos Quem é que tá aqui? Por que que tem Samu aqui nessa porra? Ninguém chamou Samu aqui, mano Tem alguém morto aqui? Tem ninguém aqui? Samu tá loucante, só Deixa eu entrar aqui e guardar meu caminhão Deixa eu entrar aqui e guardar meu caminhão Acho que Samu pode chamar alguém pra cá nessa porra Ah, que é Motorista profissional de caminhão, né tiozão Só deu uma encostadinha ali, mas aquela encostada... Ó, isso aí já não vale, ó Isso aí, aquilo ali cresceu do nada, mano Quando eu passei por ali, não tinha isso, não Lá, tiozão, guarda E agora pra gente pegar aqui aquele carro Possuídos, carro, motocamp Veículo, pata-malas, colocar Cento e vinte e sete mil e oitocentos Pegar, quanto tem dinheiro sujo? Cento e cinco mil De boa Cento e cinco mil, dinheiro sujo, guardado Vai porra Demora, mano Guardar Então é isso aí, rapaziada Cento e treinta e cinco mil Guardadinha de dinheiro sujo Eu vou lá na cidade, velho Acho que tá tendo alguma coisa lá Então, se tiver, né Vou mostrar pra vocês Então deixa aquele like, valeu Até o próximo vídeo Fui E aí Eu vou, sei lá, sei lá! I wonder what went wrong